Sound X é uma disciplina nova, mais ou menos nova, que fala sobre a experiência sonora do usuário. E é sobre isso, assim, sabe quando você compra uma blusa bacana, gasta uma grana na marca, tecidos legais, toda aquela pompa que a gente, pô, que legal, adorei essa blusa e tal, você chega em casa, vai usar a blusa, daqui a pouco tá a etiqueta pinicando, gente, dá pra entender uma roupa cara ou barata com uma etiqueta que enche o saco, que pinica, que incomoda, a mesma coisa acontece com o som, né? O que são essas empresas que ligam pra gente diariamente, o tempo inteiro, interrompendo as nossas atividades, o nosso fluxo de pensamento, interrompendo a nossa vida pra falar de nada, e aí é o Sound X ao contrário, né? Eu, inclusive, chamei isso de assédio sonoro num outro artigo que eu escrevi há um tempo atrás. Então, é muito importante que as marcas prestem atenção se elas não estão fazendo assédio sonoro, ou se elas não estão fazendo, ou se elas estão construindo, do ponto de vista do som, uma relação com as pessoas, porque, na verdade, é só isso que a gente quer, né, gente? E o som, você tem, por exemplo, o som do iPhone, tem aquele... Quando vai o e-mail, quando o negócio vai pra caixa de lixo, quando o arquivo foi pra caixa de lixo, blup, né, que aí tem vários sonhzinhos super agradáveis que faz com que a gente entenda que aquela operação aconteceu. Então, isso é uma boa experiência de Sound X, né? A experiência bem-sucedida. Então, é muito importante que as marcas se deem em conta, e de que a gente também se dê conta, do quanto a gente tá contribuindo a nosso favor com as experiências sonoras, ou contribuindo contra a gente mesmo, porque o som, ele mexe com as emoções, ele é vibração, ele toca o nosso corpo através de ressonância, ressonância, que o nosso corpo vibra, o som vibra, eles entram em ressonância, e isso provoca na gente emoções, mudam a velocidade do nosso comportamento, por exemplo, a gente bota a música mais animada pra correr, a gente bota uma música mais calma pra jantar, e por aí vai. Gostaria de dar esse apanhado geral pra vocês, o que que é Sound X? Eu separei isso em quatro categorias. Então, a gente tem o Sound X, que é o digital, o presencial, imaginem uma pessoa no metrô, por exemplo, o analógico, que é a TV, é o rádio, o Sound X pessoal, o que que a gente tá fazendo com o som da nossa voz, com os ruídos que a gente emite, se a gente tá perturbando o vizinho ou não, se a gente tá contribuindo com o silêncio e com o respiro sonoro dos nossos ambientes. É sobre isso que a gente vai falar nos dois próximos episódios, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau!